Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente eu gostaria de prestar a minha solidariedade e reforçar a necessidade de isolamento social nesses tempos tão difíceis de coronavírus, né? Então, se você me assiste hoje, dia 24 de março de 2020, eu quero lembrar pra você da necessidade de medidas de prevenção e de proteção pra você e para os demais, tá? E eu espero que tudo isso acabe logo e que os nossos vídeos aqui no YouTube colaborem pra que você possa lidar melhor, suportar melhor isolamento social, né? E pra que esse momento mesmo problemático seja produtivo, tá? Bom, então, vamos lá. Hoje o nosso vídeo vai discutir a dimensão investigativa do exercício profissional dos assistentes sociais, nós assistentes sociais, tá bom? Essa aula foi construída com base na produção do CEFES do Rio de Janeiro, intitulada Assistente Social, dois pontos, ética e direitos da coletânea de leis e resoluções de 2000, não se preocupem que eu vou colocar na descrição do vídeo as referências, tá bom? As referências bibliográficas, a referência bibliográfica, tá bom? Bom, então vamos lá. Bom, a formação profissional dos assistentes sociais brasileiros, desde meados da década de 90, mais ou menos, dispõe de um projeto pedagógico que contempla um conjunto de valores e diretrizes que dão a direção estratégica e contempla um determinado perfil de profissional, tá? Como resultado das transformações sociais, né? Que se traduzem nas particularidades da profissão, bem como do investimento feito pelas entidades da categoria, tais como o conjunto CEFES-CRES, né? No sentido da formação de uma massa crítica, o referido projeto estabelece as dimensões investigativa e interventiva como princípio formativo e condição central da formação profissional profissional e da relação teoria e prática, que são síntese de uma mesma determinação. Então, o perfil do profissional que nele se delineia prioriza a competência técnica, crítica, teórica e os compromissos ético-políticos também. Neto, inclusive, vai definir, né? O intelectual que é habilitado para operar numa área particular, compreende o sentido social da operação e da significância da área no conjunto das problemáticas sociais, tá? Então, assim se faz necessário formar profissionais capazes de desvendar as dimensões constitutivas da chamada questão social, né? Do padrão de intervenção social do Estado nas expressões da questão social e, claro, do significado e da funcionalidade das ações instrumentais a esse padrão através da pesquisa, a fim de identificar e construir estratégias que venham a orientar e instrumentalizar a ação profissional dos assistentes sociais permitindo não apenas o atendimento das demandas mais imediatas, né? E ou consolidadas, mas a sua reconstrução crítica. Então, nesse sentido, a pesquisa, ela assume um papel decisivo na conquista de um estatuto acadêmico para a profissão que possibilita ali a formação com capacitação, condições indispensáveis tanto a uma intervenção profissional qualificada quanto a ampliação do patrimônio intelectual e bibliográfico da nossa profissão que vem sendo produzido especialmente, né? Mas não exclusivamente no âmbito das pós-graduações instituto-senso ou seja, no âmbito dos mestrados e doutorados, né? Não que só seja produzido nesse âmbito, mas sobretudo nesse âmbito, tá? Então, a pesquisa garante o estatuto de maioridade intelectual para a profissão além de possibilitar aos seus protagonistas uma contribuição efetiva às diversas áreas de conhecimento, além de permitir nos conectarmos através das múltiplas mediações, das mediações, das demandas da classe trabalhadora que é uma precondição para a construção de novas legitimidades profissionais, tá? Bom, então é importante pontuar também que mais do que uma postura O caráter investigativo é constitutivo de grande parte das competências e atribuições profissionais como uma mediação privilegiada na relação entre conhecimento e realidade, né? Nesta relação Então, nesse sentido, a pesquisa resulta em um conhecimento sempre provisório, parcial, histórico relativo a um determinado tempo e espaço sociocultural e historicamente determinado Então, compreender como as relações de fato se dão, né? Exige que se reconheça a historicidade dos processos sociais bem como as particularidades do conhecimento sobre o ser social e sobre o método que permite conhecê-lo, que no nosso caso é o método crítico-dialético Todo conhecimento, então, se inicia pelos órgãos dos sentidos, pela intuição Por outro lado, o empirismo restrito limita o conhecimento ao seu nível preliminar e estabelece a máxima de que só se aprende a fazer fazendo o que é um equívoco porque o conhecimento pode partir do senso comum mas ele tem que ir além dele Então, o conhecimento oriundo da razão dialética, ou seja, da razão crítica capta o movimento do real, a sua lógica, a sua constituição e permite que o objeto que é investigado que ele seja compreendido no seu processo e constituição nos seus fundamentos, na sua capacidade de transformar-se inclusive em transformar-se em outro Bom, paralelamente, resultante dos processos da razão dos procedimentos da razão que vai além da apreensão imediata da vida cotidiana o conhecimento, ele é tanto mais verdadeiro quanto ele conseguir captar por meio de categorias analíticas o movimento, as determinações e os modos de ser dos processos sociais da realidade analisados bem como a lógica do movimento de constituição dos processos que se expressam na consciência dos sujeitos e se constituem no concreto pensado como colocava Marx, nessa categoria concreto pensado então esse tipo de conhecimento incorpora o movimento do real a negatividade, o virá-ser dos processos e a razão que é dialética esse é o nível mais alto do conhecimento o conhecimento teórico ele é apenas um tipo de conhecimento entre outros mas sobretudo ele tende a ser o mais universal o mais completo, uma vez que ele busca captar e reproduzir o real por meio do pensamento de uma maneira bastante aprofundada assim a teoria é uma forma de apropriação do mundo bom, nós vamos parar um pouquinho por aqui essa é a primeira parte desse vídeo mas nós teremos outro logo a seguir que é a parte 2 para concluir essa discussão para a gente não ficar com um vídeo muito longo então por favor assista os dois vídeos porque o próximo vídeo vai complementar este a gente para por aqui para o vídeo não ficar tão longo para vocês eu peço que você curta esse vídeo por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito e eu quero deixar o meu carinho especial para todos vocês para todos nós que estamos nessa situação tão difícil de uma pandemia, do coronavírus se cuide, eu reitero isso se cuide, fique em casa se isole cuide de você e cuide dos seus não vamos levar na brincadeira enfim, superestimar essas situações vamos levar com seriedade para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível eu deixo o meu beijo e os meus agradecimentos a todos vocês em especial aos meus alunos presenciais que nesse momento estão me assistindo aqui pelo Youtube tendo em vista que nós usamos o Youtube como uma estratégia para que as aulas pudessem continuar mesmo que de maneira online então meu beijo, meu agradecimento a todos vocês, meus alunos online e também e sobretudo os meus alunos presenciais que nesse momento a gente não está podendo ter contato a gente não está podendo ficar junto eu estou com saudades mas a gente vai se encontrar logo, logo tá? um beijo e até o próximo vídeo que é já já e aí eu vou deixar o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.